Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais 11 milhões e meio de vacinas vão garantir o combate à febre amarela. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Ministério da Saúde. A repórter Luana Karen tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde vai receber 6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. E há também mais 5 milhões e meio de doses no estoque da Fiocruz Biomanguinhos. O laboratório também já iniciou a produção de outras 9 milhões de doses da vacina. Além disso, foram distribuídos aos estados com casos suspeitos de febre amarela 5 milhões e 400 mil doses extras da vacina. Esses estados são Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Até ontem, Roberto, foram registrados 438 casos suspeitos de febre amarela. Desses, 70 foram confirmados, sendo 40 mortes. Pessoas que vivem em área de risco de contágio da doença devem tomar a vacina duas vezes ao longo da vida. Segundo o Ministério da Saúde, regularmente, 19 estados são considerados áreas com risco de transmissão da febre amarela. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis, Eduardo Age, estão garantidos tanto o estoque quanto a distribuição das vacinas. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual, temos vacina suficiente para as próximas semanas e há ainda capacidade de produção adicional e para qualquer demanda que venha a se apresentar nas próximas semanas. Bem como essa logística de distribuição, ela já está montada já há algum tempo, é a logística que funciona no dia a dia do Programa Nacional de Imunizações, não somente para a vacina contra a febre amarela, mas para todo o conjunto de mais de 50 imunobiológicos em todo o país. E olha só, para ajudar os pais na prevenção a acidentes domésticos com crianças, foi criado um jogo digital que reproduz os cômodos de uma residência e aponta os lugares considerados inseguros. Uma pesquisa feita entre 2010 e 2015 mostra que quase 30 mil crianças de até 4 anos sofreram intoxicações dentro de casa. Michelle tem dois filhos e como muitas mães com crianças pequenas, ela conta que passou por momentos difíceis dentro da própria casa. A primeira vez foi em relação aos comprimidos que ele pegou da minha bolsa no momento de descuido meu, que eu abri a bolsa, peguei o comprimido e fui à cozinha beber a água e deixei a bolsa em cima do sofá. Da outra vez eu não estava com ele, ele foi até o Play com uma pessoa da minha confiança que trabalhava comigo e ela voltou rapidamente dizendo que ele estava um pouco se coçando. E eu levantei a camiseta, vi que tinha algumas marcas vermelhas e que em questão de 10 minutos essas marcas estavam mudando de lugar. E eu perguntei o que ele tinha feito e ela disse que tinha entrado num quarto que ficava guardado o material de limpeza do prédio. E para alertar pais na prevenção de acidentes domésticos envolvendo crianças, foi desenvolvido este jogo digital. O jogo funciona assim. Aninha é uma criança de 3 anos que está dentro de casa e com vários produtos que podem oferecer risco à saúde dela. O objetivo é manter a aninha longe desses produtos. Exemplos que acontecem no jogo são plantas ornamentais, que geralmente são tóxicas, então a criança vai mexer porque é curioso. Há produtos de limpeza que geralmente têm cores muito vivas e chamam a atenção. Então a criança vai mexendo aquilo, vai querer beber de repente. Remédios espalhados, uma série de elementos que para a gente, para um adulto é invisível, nós não percebemos que são perigos, mas para uma criança são extremamente atraentes e perigosos. Crianças de até 4 anos são as mais vulneráveis a acidentes domésticos e requerem atenção redobrada. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015, quase 30 mil crianças nesta faixa etária sofreram intoxicações. Só em 2013, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, o Cinetox, identificou mais de 9.500 casos em todo o país. Os principais envolveram ingestão de medicamentos, produtos sanitários e produtos químicos. Para prevenir esse tipo de acidente, também foi criada a maquete Casa Segura, que imita uma casa de verdade com sala, quarto, cozinha e banheiro. Para a idealizadora do projeto, é dentro da própria residência, onde a maior parte dos acidentes acontecem. A gente tentou colocar na casa, para as pessoas poderem ver o quanto, a quantidade de produto que a gente tem nas nossas casas, como que eles estão dispostos. A gente tentou colocar nessa casa de maneira que eles não estejam seguros. Por isso que a gente chama assim Casa Segura e colocou um ponto de interrogação. Tentando reproduzir várias situações inseguras para a criança com esses produtos, para a gente poder fazer essa discussão. Depois do susto, Michele conta que aprendeu a lição e não dá mais bobeira com crianças em casa. Quando se fala em criança, todo cuidado é muito pouco. A gente tem que estar sempre alerta. Bacana essa iniciativa, né? E olha, a maquete Casa Segura está em exibição no saguão da Biblioteca de Manguinhos, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E o jogo digital pode ser acessado online na página da Fundação Oswaldo Cruz. O ministro da Cultura, Roberto Freire, está no Piauí. Lá ele visitou o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde assinou um acordo de cooperação para a gestão compartilhada do lugar. Vão participar dessa gestão entidades como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e o Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação desse patrimônio cultural. No Parque Nacional da Serra da Capivara, fica o maior registro da pré-história do Brasil. São 400 sítios arqueológicos em 129 mil hectares. O território entre as Serras, Vales e Planície, no meio da Caatinga, é tão rico que ganhou da Unesco o título de Patrimônio Mundial. Atualmente, ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio. O ministro da Cultura também visitou o Museu do Homem Americano, no município piauiense de São Raimundo Nonato. As peças mostram a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!